Sejam bem-vindos à casa do Big Brother Brasil. Nossa, vamos escolher. Big Brother! Big Brother! É, galera. Vamos escolher nosso quarto, nossa cama. Cinco já estão lá dentro e agora a gente vai receber mais quatro. Vamos ver quem vem aí. É o Dilson! Você é bad boy mesmo? Ou quem vai conviver com você lá dentro da casa vai ver que você é um doce de pessoa, na verdade? Não, bad boy, bom coração. Sabrina vem lá do interior de São Paulo. Já deu pra conhecer o pessoal lá no saguão do hotel? Deu, deu, deu pra conhecer. O que você achou do grupo até agora? Ah, super heterogêneo assim, as pessoas são muito legais, achei bem legal. Dizem que você é super zen, né? É verdade? É, sou, mas não adiantou nada, meu coração tá na boca. Tá disparado? Tá disparado. Olha, ele é paulista, mas mora no Rio. Dizem que você é o sedutor da casa do Big Brother, é verdade? Será? Será mesmo? Vamos ver lá dentro, mulher bonita que não falta. Então, boa sorte pra você. Nossa, que legal! Oi, gente! Agora a gente dá as boas-vindas para o último grupo que vai entrar na casa do Big Brother Brasil. E quem tá chegando é o catarinense Marcelo. Ele é DJ, tá com a camisa do Brasil. Marcelo, é verdade o que você disse? Que era muito fácil conquistar qualquer mulher dentro da casa? É verdade. Ele é paulista. A Andréia. A idade ajuda, assim, no equilíbrio da casa, né? Então, eu vou tentar ser a Big Mother, né? Na idade. Quem tá chegando é uma baiana. Tudo bom, Elane? Ótima. Como é a chave para se ter uma boa convivência dentro da casa? Ah, ser amiga de todos e ser sempre você mesma e verdadeira. Eu quero saber o seguinte, como é que você vai aguentar passar, quem sabe, até três meses trancada lá dentro, sem acesso à TV, moda, badalação, tudo isso que você adora? Eu acho que tudo tem o seu preço e eu espero realmente que sejam três meses para ficar lá. Vai ser ótimo. É a Juliana! Você foi a penúltima escolhida, você entrou aos 45 do segundo tempo. O que você sente agora que tá prestes a entrar lá dentro? É uma emoção, tô muito grata a todos. Tô muito feliz, tranquila e confiante. E aí, Bracinho! E aí, Bracinho! E aí, Bracinho! Tá bem acompanhada? Agora, pra vocês, a todos, eu sou uma cena. Eu vou bem acompanhada. Eu só tinha um nome com a gente. Você? Oi. Não, tá bom. Tá bom. Gente, galera. Oi. Muito lindo daqui. Ai, ai. Não, isso aí deve ser confessionário, né? Sei lá. Sei lá o que é confessionário. Sou de um quarto. Tá ficando trancado, pô. Olha!